Chegou, chegou o dia dos pais Como será o cerco digital? Chegou, chegou o dia dos pais Um dia de amor e gratidão A Pony teve um pai cheio de amor Tanto carinho, só esqueceu de falar não O pai do Jax, ausente foi, só pensava em ganhar Mais dinheiro, mais riqueza Kinger teve um pai prestativo e amável Por isso ele ama acolher Chegou, chegou o dia dos pais Como será no cerco digital? Chegou, chegou o dia dos pais Um dia de amor e gratidão total Gangado adorava o pai que a levava ao teatro Sobre, eu nada vou construir casinha com seu pai Mais cara e sempre é por a criação Inteligência artificial sem coração Chegou, chegou o dia dos pais Como será no circo digital? Chegou, chegou o dia dos pais Um dia de amor e gratidão total Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!